Então, muito boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa avisa de sempre, que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de química fundamental para a engenharia química, facultando o seu aluno, seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem a expressa atualização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação, por favor, me avise para que eu os remova na edição. Muito bem? Hoje, nós vamos dar o nosso primeiro passo dentro da química propriamente dita. Lá no nosso plano de ensino, eu tinha colocado uma matéria e algo a mais sobre isso, mas eu achei melhor inverter o conteúdo para que nós tenhamos aí uma sequência lógica de eventos, né? Apesar de que a sequência lógica de fato é essa, mas eu devo ter invertido na hora de montar o plano de aula. Mas não tem problema, isso daí, obviamente, não vai comprometer a nossa aprendizagem, então vamos lá. Muito bem, o que é aquela coisa, não será aquela coisinha de nada, aquele cantinho de unha que forma todas as coisas? É uma coisa que nós chamamos de átomo, né? O átomo, por muito tempo, permaneceu um mistério, né? Até hoje, isso é envolto em mistérios, se a gente pegar essas sociedades alquímicas que existem até hoje, como a Orta do Tempo Oriente, isso como aquela da Madame Blavatsky e por aí vai, e outras esquisitices afins, a gente percebe que existe aí um termo que é a partícula indivisiva, aquela que forma todas as coisas. E não podia deixar de ser essa partículinha que é capaz de formar desde os seres minerais até os seres vegetais, animais e o homem, os seres humanos, essa partícula nós chamamos de átomo. Então, o que seria um átomo propriamente dito? À direita do slide, vocês estão vendo aí, se a gente pudesse, obviamente, fotografar um átomo, né? Um átomo de hélio, nós viríamos mais ou menos assim. Nós viríamos com um pontinho mesmo no meio, ao redor dessa nuvem, que fica ao redor desse pontinho. Nesse pontinho, nós temos aqui partículas que compõem o núcleo desse átomo. E ao redor dessas partículas, nós temos uma nuvem, né? Então, se nós pudéssemos enxergar um átomo, ele seria assim. Não é possível porque existem muitas implicações microscópicas, nós não vamos abordar isso no curso de Química Fundamental, porque exige aí um pouco mais de conhecimento na matemática e na física da matéria. Mas, o que a gente pode dizer é essa aqui é uma representação modelística do átomo que nós temos hoje, né? Então, o que seriam esses negocinhos vermelho e roxo que faz parte, está mesmo no meio aqui dessa figura? É justamente o que nós chamamos de núcleo atômico. Então, o núcleo atômico tem a ver justamente com tudo aquilo que está na sua composição. Que nós vamos ver nas próximas aulas quando tratarmos a estrutura atômica. Nós vamos ver que essas bolinhas vermelhas são os prótons que possuem carga positiva e essas bolinhas roxas são os nêutrons que têm carga nula. E o que caracteriza um elemento ou um átomo são justamente o número de prótons do seu núcleo. Então, nós temos partículas que caracterizam uma propriedade química de um elemento ou de um átomo que é justamente do núcleo. E também nós temos partículas que ficam ao redor do núcleo que nós chamamos de elétrons. E os elétrons possuem carga negativa. Então, vocês podem perceber nós temos aqui um equilíbrio de cargas porque no núcleo nós temos cargas positivas e na eletrosfera cargas negativas. Então, nós temos aí primeiramente um efeito que é chamado de eletrostático. Então, a força que o núcleo exerce sobre a eletrosfera é igual à força que a eletrosfera exerce sobre o núcleo. Então, com tudo isso e mais alguma coisa o que a química tem a ver com o átomo e vice-versa? É justamente o que interessa para nós. A química perdão constituinte da matéria o átomo está desde os minerais desde uma rocha desde uma areia desde a composição do assoalho do fundo do mar da composição das estrelas que estão no espaço de tudo isso até mesmo a nós mesmos. E nós mesmos nós como seres humanos carregamos um pouco dessa vida que existe aí. Então, nós temos uma parte mineral nossa que são os sais minerais são os eletrólitos é a composição óssea é a bomba de sódio e potássio que está envolvida na movimentação muscular é é é é a acidez estomacal necessária para que ocorra a digestão é a mudança de polaridade nos nossos neurônios que nos faz pensar e tantas outras coisas que ocorrem natural e fisiologicamente conosco. Então, a química debruça-se sobre o átomo e a sua composição que é da sua forma direta que é da sua forma indireta. Forma direta que nós queremos dizer da própria constituição química dos elementos que compõem aquela substância ou das ações químicas que daí podem ocorrer. Então, antes de nós falarmos exatamente do ponto de vista científico do que trata do átomo vamos ver o que se achava antigamente sobre a ideia de átomo. Ao contrário do que a gente imagina do que a gente já estudou inclusive eu mesmo havia estudado isso o átomo não era entendido exatamente como uma uma porção da matéria limitada ou seja, uma coisa a menor coisa que pudesse compor a matéria como um todo. Então, nós temos nós estamos falando aqui de um de muito tempo estamos falando aqui de uma Grécia uma Grécia do pensamento clássico do ano 400 a.C. e inicialmente a ideia atômica ela surgiu de um pensamento filosófico reducionista quer dizer do todo reduziu-se a parte então qual foi o raciocínio? Se nós temos diversas formas de matérias se existem diversas formas de substâncias com as mais diferentes formas sabores odores temperaturas e tudo mais então significa dizer que existe alguma coisa em comum nessa matéria que é justamente o que trouxe Demócrito então toda a natureza é composto de partículas materiais indivisíveis que é justamente no grego a palavra átomo a é justamente a negação negação e tomói é parte ou seja é a parte que não se divide então segundo Demócrito tudo na natureza é composto de átomos e o vazio e onde não existe átomos é onde existe o vazio onde vai fazer a circulação atômica ou seja a matéria flui justamente no local onde os átomos não existem justamente justamente no vácuo no vazio que havia existido então é é muito interessante ver o raciocínio de Demócrito porque ele pensava o sujeito era feio na verdade cara isso aqui não é uma representação fiel dele é só mesmo uma representação puramente artística então fora as inscrições poéticas que existem dele não há muito que saber como é que era a cara do caboclo então o que ficou mesmo foi só mesmo o raciocínio e eu acho que já está de bom tamanho então como eu dizendo o que raciocinava o Demócrito assim como muitos são os tipos de matéria muitos são os tipos de átomos e como são muitos tipos de átomos essas propriedades mudam ou seja as propriedades atômicas mudam conforme a matéria então segundo Demócrito o que causava a vida seria justamente o choque entre átomos e o choque entre átomos gera uma energia vital que vai mover a matéria quer dizer mover no sentido na relação ato-potência então imagina o que seria isso potência é aquela coisa que pode vir a ser e o ato é aquilo que você está nesse momento então vocês hoje nesse momento são estudantes em ato mas qual o futuro de vocês justamente se profissionalizarem e terem uma graduação em engenharia química então vocês serão engenheiros no futuro portanto são engenheiros em potência então movimento entenda-se aqui quando você sai do ato e vai para a potência portanto a sua movimentação dentro do curso de engenharia química é essa hoje vocês estão como estudantes e no futuro virão a ser engenheiros portanto no período de 4 ou 5 anos que durar o curso existe um movimento de ato para a potência qual o ato atual de vocês estudantes e a potência no futuro é esse graduário então movimento é entendido nesse sentido portanto o movimento da matéria é que ela se torna ela está em um determinado estado passa para outro naturalmente esse movimento ocorre das rochas até mesmo dos seres humanos então eu esqueci de completar não sei por que não sei por que não está completo mas portanto se a composição da matéria for ruim ruim será o movimento da matéria claro que bom ruim aqui é uma coisa absolutamente subjetiva mas naquela época falava-se que o que era bom o que era ruim é em relação à saúde da pessoa e por conta disso é claro que é aplicado para seres humanos então se um determinado movimento é considerado bom é porque a movimentação atômica daquela matéria é boa se for uma movimentação ruim é porque o movimento da matéria em termos de átomos também é ruim então observe que nós temos aí duas coisas que são que ocorrem dentro da matéria como um todo que é o que? é o movimento dos corpos o movimento atômico dos corpos e essa movimentação ela é absolutamente diferente basta você ver como está seu estado um dia você pode estar bem ao longo do dia você pode estar mal ao longo do dia você pode estar apático ou então se depois você pode estar você pode estar feliz você pode estar triste então é só coisa que é comum que é qualquer ser humano é qualquer ser humano nessa vida consegue ter consegue ter terá e sempre vai ser assim portanto a cada instante da nossa vida nós mudamos também os nossos corpos e justamente a energia gerada por essa movimentação atômica muda basta vocês imaginarem que ao longo do dia nós vamos perdendo principalmente da nossa pele a gente vai tendo aí uma troca da tecida epitelial de fora para dentro aliás de dentro para fora melhor dizendo então a pele mais antiga ela começa a se descamar enquanto que a pele mais nova vai surgindo justamente dentro da da acho que é da mesoderme se eu não me engano que aí vai subindo vai para epiderme e chega na derme propriamente dita então se a gente pensar bem nós temos a aplicação do atomismo democritiano de demócrita como uma coisa que nos é muito mais familiar do que imaginamos então a cada instante da nossa vida nós mudamos nossos corpos e a energia causada pelo movimento atômico também muda como eu falei então você pode estar triste no momento feliz em outro você pode estar na paz com o dia e assim por diante então qual a conclusão de Demócrita em relação a isso que definiu o estado de um corpo entre saudável e doente do ponto de vista atômico é ruim porque isso vai influenciar diretamente sobre a ação da matéria portanto se os corpos podem mudar infinitamente a todo momento qual o sentido de categorizar algo incomensurável entre os conceitos saudável e doente então se é impossível segundo o demócrito determinar qual é o estado daquela matéria como conceituá-la numa coisa cristalizada se os átomos na matéria são tão dinâmicos então uma outra conclusão do atomismo de demócrito ao contrário do que a gente imaginava tem a ver com os conceitos de medicina uma vez que os corpos humanos também estão relacionados com o movimento atômico então era exatamente aquilo que eu estava falando para vocês o atomismo de demócrito tem mais a ver com isso com a ação do claro isso aqui fala em termos da Grécia Antiga falando da polis grego e tudo mais qual seria a ação atômica dos cidadãos então é justamente essa a aplicação da teoria atômica do demócrito e eles não tinham essa ideia de que tudo era formar todas as coisas de uma forma assim de um pensamento atomístico moderno porque não era assim que eles pensavam era uma coisa completamente diferente do que nós pensamos hoje hoje nós pensamos porque de certa forma ainda nós temos alguns resquícios do pensamento de demócrito inclusive nós vamos ver isso quando estudarmos a estrutura atômica e querendo ou não nós temos esse tipo de aproximação dentro do nosso próprio comportamento portanto parece ser um tanto curioso isso eu mesmo me surpreendi com essas coisas que o atomismo demócrito tem mais a ver com aquele aforismo que sempre fala corpo são mente e sã uma outra discussão também derivada de demócrito obviamente não foi ele que trouxe essa ideia para a filosofia na história do pensamento temos muitas outras coisas que estão aos arredores disso e aos arredores disso nós estamos falando de nada mais nada menos de Platão então Demócrito possuía uma ideia materialista porque ele aplicava o conceito de átomo dentro da matéria por si por si própria enquanto que Platão ele fez um certo hermetismo melhor dizer hermetismo quer dizer uma coisa mais fechada que existe uma partícula dirigindo na matéria então foi Platão que além de muitas coisas descreveu o materialismo mecanicista quer dizer a forma que os átomos colidiam entre si era semelhante ao movimento de máquinas e o mecanismo atômico permite a validade de coisas na natureza então como Platão ele tinha uma certa fixação em coisas geométricas acabava por fazer correlações né correlações entre o que ele via com o que ele imaginava então o que propôs Platão ele definia a composição atômica da matéria a partir de quatro componentes que ele julgava ser os geradores de matéria que era o que? terra, ar, água e fogo e cada uma cada matéria criada tinha uma relação com esses compostos então vejam só segundo Platão existiam existiam conceitos geométricos da matéria e ele fazia justamente essas correlações e ele considerava que a matemática em si era uma coisa insondável e inscrutável então ele tentava fazer uma aproximação sobre o que ele entendia em relação a isso então nós tínhamos o fogo que tem uma relação para um tetraedro então o tetraedro seria relacionado a chama porque o próprio formato dela é um formato pontiagudo então Platão imaginou que o fogo teria uma forma em termos de criação seria uma forma triangular como o ar e a água tinham pouca interação entre si ele considerava que as formas geométricas eram um pouco interagentes então você tinha um octaedro e um icosaedro então observem que a própria estrutura geométrica são incompatíveis entre si então o icosaedro tem muitas quinas tem muitos vértices enquanto que o octaedro tem dois quatro oito então tem um contato é muito pouco e a terra como terra aqui no sentido de não somente no sentido de lar mas também terra no sentido de piso ele colocou como sendo uma estrutura quadrada porque para ele todas as matérias baseadas na terra tinham estabilidade então imagina colocar um cubo um cubo sobre a terra uma terra plana num piso plano melhor dizendo então você tem um bloco de um paralepípedo de forma quadrada e você tem uma esfera do outro lado quem vai ficar mais estável em certa movimentação é justamente a forma quadrada e é interessante observar que ainda que nos pareça um tanto estranha nos pareça um tanto estranha a ideia de um tetraedro para o fogo nós temos de fato para que haja a chama nós temos de fato se não tetraedro nós temos pelo menos um triângulo que é o que? é o combustível o comburente e justamente uma uma faísca que são três coisas que precisam ser realizadas para que se tenha o fogo ou nós temos uma faísca por exemplo a chama de uma outra de uma outra de uma outra fonte para poder dar o que nós chamamos de ignição e o que é ignição? é justamente o contato de uma energia pode ser energia elétrica energia química qualquer uma faísca ou coisa do tipo que irá permitir a reação entre o comburente e o combustível combustível aí você pode pensar como gasolina o álcool gás natural GLP e o comburente é a substância que vai reagir com o combustível que pode ser o oxigênio e assim por diante então se não tetraedro Platão teve muita razão em falar que a chama na verdade pode ser um triângulo para que ela seja formada então eu não estava tão errado assim né mas também nós tínhamos justamente a grande inteligência da antiguidade que foi Aristóteles né então numa condição completamente diferente de Platão Aristóteles tinha um outro postulado que era o que? da continuidade da matéria né ou seja para Platão não existia não existia o vácuo não existia o vazio né inclusive tem o aforismo do natureza tem o horror ao vácuo né o vácuo morrores né então a continuidade da matéria era o que existia para Platão e não era formada simplesmente de átomos e vazio mas a própria forma né isso aí é uma coisa clássica do pensamento Aristotélico a forma define o ser né então é uma coisa chamada de mínimo natural mínima naturalia né então a mudança no sentido de ato e potência não viria do choque atômico eterno da matéria mas pela transformação da matéria em termos de potência e ato então na verdade eu preciso me corrigir né é a mudança de fato do choque atômico é de Demócrito né então isso aqui tem a ver com Demócrito e segundo Platão como não existem átomos é e o vazio então segundo Aristóteles o que valia de fato na matéria é sua transformação de ato e potência né então como eu já expliquei é se nós pegarmos um pedaço de madeira ela se pode transformar em outras coisas né em cadeira carvão ou palito de dente né então nós temos aí um potencial de conversão entre matérias portanto segundo Aristóteles a forma que é o que cadeira carvão ou palito de dente define o ser então nós teremos aí o ser bruto em seguida o ser dito lapidado portanto a matéria em Aristóteles tem a ver com a sua forma final passando pela idade média obviamente Aristóteles não deixou não deixou de ser estudado nesse período adotou-se uma coisa chamada de realismo moderado né enquanto isso a teoria atômica foi posta de lado mas é claro não existiam não deixou de discutir a ideia do átomo na antiguidade e o interesse sobre o atomismo foi retomado justamente no período da baixa idade média entre o século a partir do século XIV né e houve o ápice do estudo atomístico durante o renascimento né então a idade média começou em 476 né durou até 1453 com queda de dois impérios né então aqui foi a queda do império romano e aqui foi a queda do império romano do oriente né então com a invasão dos muçulmanos aí teve a colocação do império turco otomano então com a queda de Constantinopla tivemos aí o fim da idade média historicamente falando né então mais uma vez não se deixou de estudar isso na universidade medieval mas os estudos começaram a se intensificar mais justamente no período da baixa idade média e nós também não podemos deixar de falar justamente do renascimento né ali nos séculos 15 e 16 né que começou a partir de um se não me engano ele era um não sei se era padre ou se era bispo francês chamado Pierre Gassendi que era um padre jesuíta e em seguida né no século seguinte no século 17 vai surgir uma teoria chamada de cor essa é uma palavra difícil de falar corpuscularianismo né que é uma teoria física que afirma ser a matéria absolutamente divisível e a menor parte da matéria seria não o átomo mas sim o corpusculo porque se a matéria ela é absolutamente divisível então o átomo não existe logo que vai existir um corpusculo que irá ser dividido de forma indefinida então ao contrário do átomo e da teoria atômica de Demócrito o corpusculo ainda seria ainda divisível em partes ainda menores e nós vamos ver quando nós estudarmos a estrutura atômica isso não está de todo errado porque existem dentro de um átomo nós temos partículas e subpartículas atômicas que compõem a matéria então os prótons possuem algumas subpartículas que juntas formam o que é um próton os nêutrons também possuem um certo conjunto de subpartículas que definem como nêutrons e os elétrons da mesma forma então quais são os nomes importantes do corpuscularianismo justamente um maior digente que a gente já ouviu falar não somente dentro da física ou da química mas também de outras áreas como a economia como o próprio John Locke René Descartes Pierre Gassendi entre outros se está repetido esse John Locke depois eu preciso corrigir isso e aí nós vamos chegar no atomismo moderno é que nós estamos tratando justamente de um outro padre jesuíta chamado Roger Boscovich que ele era era um padre da república tcheca se eu não me engano e ele fez muitas previsões em relação à teoria atômica baseada justamente no corpuscularianismo ou seja que a matéria era subdivisível de forma indefinida e claro quais são as pessoas mais importantes da física no período entre os séculos 17 e 18 justamente Newton e Leibniz então Newton tem a ver justamente com a mecânica clássica e o Leibniz tem a ver também com a aplicação do cálculo diferencial dentro da física obviamente que não foram ainda os dois que inventaram o cálculo diferencial já era uma coisa anterior a eles mas acaba-se por acreditar aos dois esse tipo de mérito como sendo os pais da criança que não são exatamente não é exatamente isso que acontece mas é importante aqui dizer que a aplicação de Boscovich do corpuscularianismo utilizando Newton e Leibniz foi nada mais nada menos do que uma coisa de grande importância para o que nós temos hoje então para vocês terem uma ideia em 1900 e quanto 1900 quanto sei lá 1917 ou foi 18 alguma coisa assim o Bohr o Bohr lançou a teoria atômica Bohr com sua teoria atômica justamente falando sobre as órbitas elétricas ao redor do núcleo que também foi muito influenciado pelas leituras de Boscovich porque ele era professor na Universidade de Praga e um homem de grandes talentos e obviamente influenciou o Bohr na construção do seu modelo ainda mais de 100 anos depois das publicações do do Boscovich então vou aqui mostrar para vocês um exemplo que realmente me deixou me deixou de queixo caído vocês estão vendo aí dois gráficos esse livro aqui esse gráfico aqui da direita que era justamente o livro do Boscovich foi escrito no século 18 então século 18 é o período de 1701 até 1800 então esse é o período do século 18 esse gráfico aqui à direita foi construído por um cara chamado Leonard Jones Leonard Jones ele propôs o estudo das interações entre átomos em 1920 ele era matemático mas ele tinha muito interesse da aplicação matemática e da mecânica quântica dentro da química tanto que na Universidade de Londres se não me engano ele fundou um departamento de química orgânica sendo matemático então é curioso ver que nós temos aí no espaço de mais de 100 ou 150 anos a mesma proposição então ainda que o Boscovich não tivesse ideia do que era um átomo ou um elétron ele pôde prever exatamente como que haveria uma relação das interações de repulsão de atração quando você tinha dois átomos entre si então o mesmíssimo gráfico que vocês estão vendo aqui à esquerda tem a mesma interpretação e aplicação à direita mais de 100 anos depois então percebam que nós temos nós temos aqui no Boscovich que foi a lei do século XVIII que o Boscovich falava sobre eletricidade não existia lâmpadas não existia não se sabia o que era um elétron e tudo mais mas ainda assim ele pôde fazer uma aproximação utilizando muita muita imaginação né pra poder prever coisas que seriam confirmadas anos depois né e a coisa é tal né que nós temos hoje dentro da química computacional nós temos uma coisa chamada dinâmica molecular então o que é a dinâmica molecular é nada mais do que aplicar algumas leis físicas dentro de sistemas moleculares então você pode simular uma caixa de água inserir alguma molécula ali dentro e verificar como é que as interações químicas vão ocorrer ali dentro e a dinâmica molecular uma dos seus cantos de força quer dizer uma das formas que você tem para estudar isso é utilizando o potencial de Leonard Jones que por sua vez foi baseado também numa coisa antiga entre aspas né uma coisa que foi anterior a ele então observem que observem que nós temos uma influência violenta da computação moderna hoje hoje 15 de julho de 2021 nós temos uma influência violenta dos antigos em relação à ciência moderna então é a observação boa do Mateus é massa ver que todos notaram algo verdadeiro nas suas teorias mas não sabiam explicar direito na verdade até sabiam mas dentro das limitações de conhecimento deles é o que eu costumo brincar eu chamo de teorema de Chicó eu só sei que foi assim então não deixa de ser admirável e impressionante esse tipo de observação então vejam até hoje nós temos quase 320 anos depois nós estamos na era do computador digital indústria 4.0 e até hoje sentimos as influências de pessoas que conseguiram ver além sem ter nem menos uma lâmpada incandescente então não deixa de ser admirável o trabalho dessa gente então vocês podem acessar eu vou obviamente passar para vocês esses slides então vou deixar o link nesse slide sobre as origens do atomismo moderno de uma de uma palestra sobre o Boscovich que foi palestrada na Sérvia aliás na Itália em 2011 que eu me baseei para falar sobre esse assunto então está em inglês mas vocês podem utilizar o Google Translator dá para vocês copiar e colar no Word sem problema nenhum então vale a pena se aproveitar e se aprofundar nesse assunto eu particularmente sou muito suspeito para falar porque eu sempre gostei muito de história e essas coisas me cativam muito então está aí o link para vocês que não se resume somente a isso tem muitas outras coisas que Boscovich descobriu propôs até mesmo previu séculos antes de termos nosso computadorzinho aqui muito bem continuando nessa corrida da história da ciência nós temos aí um homem muito importante chamado John Dalton que foi que postulou triatônica na química agora considerando que ao contrário dos qual é o nome do negócio ao contrário dos corpuscularianistas né ele agora consideraria que nós teríamos o meu termo nós teríamos um fato uma matícula a matéria seria divisível até certo ponto e até esse período onde a matéria seria indivisível aí ele chamou de átomo então veja que nós temos aqui duas situações que são aparentemente contrárias entre si então nós temos o corpuscularianismo que surgiu nos séculos 16 e 17 mas nós temos também o o o eu esqueci o nome do caboclo demócrito né nós temos a a teoria de demócrito também falando sobre os átomos e o vazio então o que Dalton percebeu nisso né ele juntou as duas coisas então a teoria atômica de Dalton é de certa forma uma tentativa de harmonizar essas duas coisas que são aparentemente antagônicas desde uma matéria que ela é indefinidamente divisível para uma matéria que ela é é é indivisível por si própria então Dalton acabou por juntar essas duas esses dois lados né então a importância de Dalton se dá para as evidências empíricas na identificação da massa correspondente a esses átomos além de determinar quantitativamente as proporções relativas desses átomos na reação química e quando nós estudarmos tecometria nós vamos estudar as leis ponderais que é justamente uma das leis ponderais é justamente essa que a matéria reage usando as suas proporções atômicas e a partir daí que Dalton fez a sua ele propôs essa teoria atômica então o que ou quais são os pontos que estão no modelo de Dalton que a menor divisão possível de uma partícula é o átomo os átomos de um dado elemento né elemento aqui de uma forma geral são idênticos em tamanho massa e propriedades então qual a conclusão disso elementos diferentes possuem tamanho massa e outras propriedades diferentes então se eu pego um elemento cobre ele é um metal então ele tem propriedades diferentes do elemento carbono que não é metal então isso possui tamanho massa e tantas outras propriedades diferentes entre si também segundo Dalton os átomos não podem ser criados subdivididos ou destruídos quer dizer você obviamente que isso não é totalmente verdade mas dentro do que ele conhecia na época ele pôde propor isso hoje em dia nós já sabemos que é possível fazer transmutação de elementos via acelerador de partículas então existe um fenômeno chamado de aniquilamento no qual a matéria simplesmente se transforma em energia quando você atinge o limite da equação de Einstein da energia né então é por isso que você consegue ter essas modificações de elementos então nós temos elementos sintéticos elementos enriquecidos sinteticamente como é o caso que acontece nos aceleradores de partículas nós temos nossos aceleradores de partículas né nós temos os sírios lá em Campinas né infelizmente é a pandemia acabou por é acabou por atrapalhar e muito a instalação dele mas aos pouquinhos está indo mas hoje já se sabe que os átomos sim podem ser criados podem ser subdivididos e até mesmo podem ser destruídos a bomba nuclear as reações nucleares ou reações termonucleares são exemplos clássicos disso os átomos de diferentes elementos combinam-se entre si uma relação numérica uma relação numérica simples para formar compostos químicos isso é mais uma lei ponderal que é consequência do modelo de Dalton mais uma vez tudo que nós estamos falando sobre Dalton era o que ele tinha à época então boa parte está correta mas boa parte está errada não porque ele estava errado mas porque ele tinha poucos equipamentos à disposição que pudesse ir além simplesmente de alguma coisa mástica então no final das contas nós temos que as combinações atômicas da matéria são chamadas de reações químicas e essas reações acabam por combinar separar ou rearranjar esses átomos e quando a gente olha para trás a gente olha para a história então nós temos aí o livro New System of Chemical Philosophy então é um novo sistema de uma filosofia química e aqui entendo filosofia como um tipo de forma de conhecer a matéria então filosofia aqui no sentido é de ciência então filosofia filos vem de afinidade afi nossa então é de afinidade e sofos significa dizer conhecimento então afinidade ao conhecimento é justamente o que nós temos que se chama ciência então na verdade o que nós temos aí é um livro sobre ciência química e aqui nós estamos falando em 1807 é interessante ver o esforço do Dalton em sistematizar não somente os elementos químicos que ele conhecia à época mas também como que os elementos poderiam se agrupar então olha nós temos aqui uma mini tabela periódica com 2x2x4x6x8 com 20 elementos que ele conhecia de hidrogênio hidrogênio carbono oxigênio e tudo mais e dentro dos cálculos quantitativos que ele fazia ele determinava justamente o que compostos simples que seriam simples nós teríamos aí os binários ternários né e os mais complexos né então nós tínhamos quartenários quinquenários sextenários e setenários né é muito interessante por exemplo ver aqui ó esse caboclo aqui ó 21 OH então nós temos aqui um pontinho e nós temos e nós temos uma bolinha né dentro da tabela periódica do Dalton o que seria a bolinha seria hidrogênio e a bolinha branquinha seria oxigênio então se a gente for utilizar essa representação moderna o hidrogênio ele tem um elemento de nome H e o oxigênio na letra O então hoje em dia seria o que HO mas o que é HO segundo Dalton é justamente a água mas a água hoje é o que H2O então o que ele havia percebido que existia uma certa proporção de elementos oxigênio e hidrogênio que davam a água então ele propôs que a água possui estrutura OH ele quase acertou né porque hoje em dia nós sabemos que a água é H2O né então na verdade nós temos não é um elemento para cada não é um hidrogênio para o oxigênio mas sim 2 hidrogênios para cada oxigênio tem até casos por exemplo dos íons hidrônio em que nós temos 3 hidrogênios para cada oxigênio mas não deixa de ser interessante do ponto de vista histórico o esforço do Joves em fazer essa sistematização mas eu queria mostrar para vocês outra coisa em um certo ponto do livro ele fala sobre a estrutura do gelo então ele considera que a água possui um formato esférico e que essas esferas formam entre si se a gente ligar aqui os pontos formam hexágonos como vocês podem perceber aqui né então ele falou que quando a água é congelada nós temos aqui a formação de hexágonos e o conjunto de várias moléculas de água claro que não falava molécula né mas de várias partículas de água juntas entre si congeladas possuem esse formato né então nós temos aqui na verdade nós estamos vendo aqui é uma estrutura de uma célula unitária né ou seja qual a composição do gelo é quando nós temos essa estrutura aqui essa estrutura de losango que formam hexágonos entre si mas olha só que interessante se nós invertermos a estrutura né então vamos vamos inverter aquela estrutura anterior que a gente observa se a gente observar hoje a estrutura do gelo é exatamente a previsão de Dalton se vocês perceberem ó aqui no slide à direita ó nós temos aqui uma estrutura uma estrutura tridimensional computacional do gelo então o gelo de fato possui hexágonos como vocês podem perceber aqui ó na figura C1 vejam que a água possui formatos hexagonais de uma certa região e a célula unitária também é um losango né e um losango com lados iguais que é exatamente o que o Dalton havia previsto isso em 1807 então mais uma vez é sem utilizar qualquer material eletrônico elétrico eletrônico sem saber o que era elétron sem saber exatamente o que era o átomo sem saber exatamente o que era um neutro um pósitron um antielétron uma coisa que o VAB não deixa de ser impressionante a forma que esse pessoal conseguia ver a matéria conseguia ver a matéria de uma forma tão impressionante então eles conseguiam ter uma visão muito mais molecular sem ter a ideia do que era uma molécula e não deixa mais uma vez o nosso como diria o pessoal lá no interior do Ceará nosso respeito tecnológico a quem não sabia e não tinha nenhum acesso tecnológico no século no início do século XIX nós estamos falando de um Reino Unido da Inglaterra que era quase que palpérrima quase que miserável no início do século XIX que depois foi justamente no começo da Revolução Industrial aí começa a ver as máquinas a vapor e a coisa começa a mudar então jovens então vejam que não é porque uma coisa é antiga que necessariamente precisa ser uma coisa que é antiga necessariamente sem dizer que seja errada ela pode ser incompleta mas errada talvez não possa ser e os coitados morreram sem ver os níveis foram descobertos exatamente e até bom foi interessante ter falado isso viu Matheus porque vocês sabem que existe uma doença chamada de daltonismo que é justamente um defeito genético na qual a pessoa não consegue fazer uma diferenciação de cores que é justamente um problema que causa nos cones da nossa retina que é justamente a parte do nosso olho que processa a cor então Dalton antes de falecer ele é muito interessante ver isso que ele diz o seguinte ó eu não vou estar vivo para ver isso mas no futuro alguém saberá o porquê das pessoas não terem diferenciação de cores eu vejo tudo preto e branco eu sei que existem pessoas que enxergam colorido mas no futuro a ciência de rótulos que trata então ele pediu no seu testamento ele pediu para que os seus olhos fossem conservados para que pudessem ser examinados a posteriori e aconteceu isso acho que foi no bicentenário do seu nascimento ou foi do bicentenário da sua morte foi dessas duas coisas aí fizeram o sequenciamento genético do DNA que estava nos olhos conservados dele e aí percebeu justamente o gene que causava a doença que ele tinha que foi o primeiro a descrever que leva o nome dele daltonismo então eu tenho esse problema aí pois é então o daltonismo é justamente um problema que causa essa não diferenciação de algumas cores né e foi justamente o John Dalton o mesmo da teoria atômica que ele propôs que foi o primeiro a descrever essa doença então de certa forma ele sabia sim que no futuro alguém iria descrever o que poderia acontecer ou quais seriam as origens desse problema né então é pô mas preto e branco sim tem gente que tem um daltonismo um grau do daltonismo que não diferencia cor alguma né alguns tem um daltonismo mais leve né não consegue diferenciar o que é vermelho do verde ou coisa assim até a gente mais grave né então inclusive hoje existem óculos né que permitem que você enxergue com cores né e então tem crianças eu acho que isso é muito comum no norte né eu eu vira e mexe aparece uns vídeos no youtube né ah não criança volta a enxergar cores usando óculos né aí você vai ver existe uma estrutura química do óculos das lentes dos óculos que permite a tradução de cores para quem é daltônico né então é então eu acho que é eu acho não tenho certeza né o dalton sabia que no futuro iriam resolver isso né então falando ainda mais sobre a teoria atômica nós temos algumas evidências nós temos aí nada mais nada menos que o Albert Einstein que dispensa apresentações em que ele acabou ficando famoso por conta por conta do seu do seu trabalho sobre a relatividade mas teve muitos outros trabalhos mais importantes ou tão importantes quanto o a teoria da relatividade né que é justamente a lei de Stokes-Einstein que fala sobre a condutividade de eletrólitos são quatro né temos a teoria da relatividade geral e restrita nós temos a teoria nós temos a lei de Stokes-Einstein dos condutores iônicos aí nós temos também o movimento que é chamado de Brownian tem mais um que eu esqueci depois eu lembro para vocês que é e essa que nós vamos falar agora é justamente o movimento Brownian se trata do movimento aleatório da matéria então com o atonismo de Dalton houve observações experimentais que confirmavam as hipóteses de Dalton tanto entre seus contemporâneos como o próprio Brown do movimento Brownian né isso aí o Robert Brown ele era botânico e também um cientista do século XVIII quanto os posteriores como o próprio Einstein como eu falei para vocês ele descreveu matematicamente o movimento Browniano que alguns anos depois foi foi validado por outro cientista francês chamado Perran né então do que se trata o movimento Browniano então imagina que você tenha um conjunto de partículas com movimentação aleatória e você pega uma dessas partículas para observar sua trajetória né então como falei para vocês quem observou isso foi o Brown que era um botânico na época contemporânea de Dalton então ele notou que partículas de pólen já que ele era botânico e estudava os pólen das plantas ele observou que essas partículas se movimentavam de forma aleatória sem motivo e ele não soube explicar o porquê do fenômeno então naquela época nós estamos falando em 1827 não havia uma grande aceitação da teoria atômica né como é uma coisa de praxe na ciência né em vez de questionar de forma educada todo mundo senta apedrado na testa de quem propõe alguma coisa diferente né e claro nós estamos falando aqui de uma coisa que é recorrente até hoje né então em 1827 o Brau observou isso e não havia uma aceitação da teoria atômica de Dalton e isso acabou ficando no esquecimento que o próprio Einstein 80 anos depois acabou por mostrar interesse por esse assunto né e o movimento brauniano hoje é uma coisa muito mais consolidada mais uma vez nós estamos falando vamos falar de dinâmica molecular então como eu falei para vocês a dinâmica molecular é um método computacional para observar movimento de moléculas e uma boa parte da movimentação aleatória que existe dentro da dinâmica é descrita pelo movimento brauniano que por sua vez foi descrito matematicamente por Einstein então mais uma vez nós estamos vendo aí mais de 150 anos depois nós estamos vendo aí os efeitos que essas pessoas tiveram sobre a gente na ciência moderna e claro né para concluir esse conteúdo de falando sobre matéria caso vocês tenham interesse boa parte do que nós falamos aqui sobre o sobre os conceitos filosóficos de 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 átomos e tudo mais estão num vídeo de um professor da ECA da USP que é um grande professor de filosofia que ele consegue explicar isso de uma forma magníficamente melhor que eu né e o link está aí para vocês assistirem caso tenha interesse mas vale muito a pena assistir os vídeos dele certo dúvidas perguntas questionamentos alguém perguntou alguma coisa aqui sobre os exercícios foi aqui Emily vai ter outra lista para a segunda parte sim terá sim também para a terceira parte teremos lista de exercícios sim certo mais alguma pergunta gente pergunta questionamento alguma coisa vocês não entenderam gostando de perguntar por favor fiquem à vontade podemos continuar então muito bem caso vocês tiverem alguma coisa para perguntar fique à vontade para me interromper a qualquer momento muito bem agora nós saímos da nós estamos saindo de uma situação puramente material em não considerando as subpartículas atômicas e agora nós vamos começar a tratar de subpartículas atômicas então nós tivemos aí entre o final do século XIX e o início do XX o desenvolvimento de muitos equipamentos eletrônicos ou seja eletroeletrônicos e isso acabou dando um salto significativo na ciência como um todo para vocês terem uma ideia a teoria eletromagnética ela foi desenhada por por um engenheiro britânico chamado James Clerk Maxwell em 1860 se eu não me engano ali 1850 1860 e foi chamada de teoria eletromagnética então acabou-se por determinar o eletromagnetismo que envolve justamente o que a interação da luz com a matéria em termos elétricos em termos magnéticos então em termos elétricos nós temos eletrostática nada mais é do que a medição de forças entre duas cargas pontuais com probabilidades inversas nós temos eletrodinâmica que é justamente a movimentação no comportamento dessas cargas no movimento e por conta do movimento dessas cargas em eletrodinâmica nós temos aí a formação do campo que nós chamamos de magnético que tem propriedades completamente diferentes das propriedades elétricas mas a luz sozinha ela tem essa dupla capacidade de formar campos elétricos e campos magnéticos e com a descoberta não só com a descoberta mas com o desenvolvimento da teoria eletromagnética nós tivemos aí um grande salto dentro da ciência porque agora nós estamos utilizando a eletricidade então quais são os nomes importantes do estudo das partículas fundamentais do átomo no século 20 finalzinho do século 19 começo do 20 nós temos o Thomson que é esse daqui é o JJ Thomson JJ Thomson nós temos o Rutherford e nós temos o Chadwick então o que é que fez cada um primeiramente Thomson acabou descobrindo o que nós chamamos hoje elétron então o que era um elétron para ele é justamente uma coisa chamada de raio canal que corresponde aos elétrons que nós temos hoje então como é que ele descobriu isso ele utilizou um equipamento no qual consistia num tubo de vidro evacuado e colocou um elemento de circuito ali dentro chamado capacitor então o que é um capacitor é um elemento de eletrônica na qual você permite separar cargas então dependendo do potencial que você aplicar dentro de um capacitor de um lado fica somente um lado positivo de outro lado fica um lado negativo e observou que quando o fecho de luz era emitido ele percebeu que o fecho de luz do raio canal por isso que tem esse nome ele era defletido para o capacitor positivo ou seja para o plano do capacitor que tinha carga positiva quando a tensão era invertida ou seja quando a gente invertia o pólo dentro do capacitor o raio também era traído então qual foi a conclusão que ele tirou que o raio canal tinha carga negativa e aqui nós temos uma representação esquemática de como essa deflição ocorria então percebam que existe aí uma oscilação na polaridade do capacitor então observem que o raio é atraído em função da polaridade desse capacitor e aí ele acabou por concluir que pela atração do raio sobre a carga positiva ou negativa desse feixe ele considerou como sendo raio canal negativo e hoje nós chamamos esse raio canal de elétron então isso aí que vocês estão vendo aí é um feixe de elétrons já a descoberta do próton o próton aqui depois foi observado que tem carga positiva foi justamente com Rutherford Ernest Rutherford que era um pesquisador achando não era um físico meu negócio era um físico era um quinto mas essas duas coisas aí então ele era um neozelandês ele era um pesquisador neozelandês e ele era um pesquisador em reações nucleares ou seja ele não fazia reações que modificavam os elétrons mas sim um núcleo do átomo então ele decidiu testar o modelo de Thomson então qual seria então o modelo de Thomson se ele havia percebido que a matéria possuía cargas negativas então haveria aí uma quantidade de cargas positivas de modo a compensar essas cargas negativas o que acabou passando para até hoje em acharmos que isso trata de um bolo ou pudim de passas porque haveria um caldo de cargas positivas misturado com cargas negativas e por conta disso ele considerou que o átomo era eletricamente neutro ou seja as cargas positivas eram iguais às negativas então qual foi a ideia do Thomson ele pensou assim se isso for verdade se não existe nenhum tipo de atração positiva ou negativa dentro do átomo então se eu irradiar a partir de uma fonte radioativa se eu irradiar qualquer matéria não vai ter nenhum tipo de atração ou reflexão através do núcleo uma vez que o núcleo era eletricamente neutro então como é que ele fez isso ele utilizou o seu experimento ele tinha dois alunos de doutorado que eram o Geiger e o Madsen então os três fizeram esse equipamento que consistia num tubo num telescópio que se colocava a amostra radioativa que era direcionado para um antiparo de ouro que era uma camada bem fininha de ouro e existia também um filme fotográfico ao redor dessa câmera que aí detectaria de onde viria o caso houvesse de onde viria a reflexão das partículas radioativas então nós teremos mais ou menos isso então aí vocês estão vendo o esquema gráfico de como isso aconteceria então nós teremos aqui a fonte radioativa aqui nós teremos a folha de metal que seria ouro com uma espessura muito pequenininha e aqui nós teremos uma capa de filme fotográfico porque filmes fotográficos cintilam com partículas radioativas e assim eles puderam fazer esse experimento então eu vou mostrar aqui para vocês vou mostrar aqui para vocês um simulador do que do que foi o equipamento utilizado pelos dois então vamos aqui copiar vamos aguardar aqui o computador dar uma resposta decente muito bem então vamos aqui para o modelo de UTFOR que é o pudim de passas então qual era qual era a ideia do UTFOR se isso fosse verdade nós teremos aqui uma carga positiva que seria essa essa massa laranja e as cargas negativas que são os elétrons seriam esses pontinhos sobre essa massa gigante e como ele tinha uma partícula como ele era um estudioso em radioatividade ele tinha conhecimento das cargas que ele estudava então ele tinha lá um emissor de partículas alfa partículas alfa são positivas e aconteceria se as partículas alfa são positivas e o núcleo atômico ele é neutro o que aconteceria é que não haveria qualquer tipo de interação repulsão ou atração por parte do do átomo então aquele antepare fotográfico está cheio de pontinhos sem nenhum tipo de reflexão mostrando que de fato a carga o núcleo atômico ele é neutro mas porém contudo todavia o que aconteceu de fato quando Rutherford aplicou as partículas alfa na região naquela folhinha bem fininha cerca de 70 micrometros 70 milionésimos do metro da folhinha de ouro o que ele percebeu vou até colocar os traços aqui então o que ele percebeu ocorreu justamente o contrário era um experimento que ele observou exatamente isso que as partículas positivas eram repelidas pelo núcleo atômico além de repelidas quase poucas ou quase nenhuma delas passavam completamente direto até o anteparo ou seja você tinha que as partículas positivas eram repelidas pelo núcleo então qual a conclusão que o núcleo ele é positivo então se a gente olhar para um átomo só o que acontece é isso as partículas alfa possuem carga carga positiva o núcleo do átomo de ouro também é positivo logo nós temos o que repulsão então é isso que acontece melhor dizer isso que aconteceu no experimento de Rutherford então nós tínhamos aí um problema a resolver então do que se trata então o núcleo atômico se não é uma coisa neutra quer dizer as cargas do núcleo são positivas acabou que Rutherford utilizou o seguinte que existe que existe um núcleo positivo e que os elétrons circundam que seriam as cargas negativas os elétrons circundam o núcleo e esses elétrons teriam justamente a carga oposta carga negativa que o Thomson observou e mais adiante como foi para vocês o Bohr que fez a sua teoria atômica falando sobre a órbita dos elétrons foi ajudado pelo Rutherford justamente por conta desse experimento então podem perceber que que nós temos aí essas essas coisas e é interessante sempre colocar esses modelos à prova para verificar se eles são verdadeiros ou não então é uma simulação muito interessante eu acredito que vocês tenham gostado também desse experimento que diz muito sobre como se fazia a ciência antigamente né muito bem então voltando então então começou-se a pensar oh gente se o núcleo atômico é positivo se os elétrons são negativos então a dúvida de se se tinha era o seguinte qual era era possível existir uma carga uma partícula que não pudesse ter carga e essa pergunta foi respondida justamente por Chadwick né então Chadwick queria saber se o núcleo era totalmente positivo ou se haveria pelo menos algumas quantidades de cargas negativas que pudessem contrabalancear o núcleo do átomo pois já se sabia eu mostrei eu mostrei para vocês que o núcleo era realmente positivo então o que é que pensava o Chadwick que é esse jovem que está aí aparecendo no slide é que se o núcleo não for totalmente positivo então devia haver para que não haja instabilidade por repulsão dentro do núcleo ele podia imaginar né e pensava na época tinham pequenas partículas uma quantidade menor de de partículas carregadas negativamente para ter esse contrabalanço então ele pensou que haveria ainda assim apesar disso tudo apesar das evidências ainda assim ele imaginava que pudesse haver cargas negativas então ele fez um experimento utilizando também núcleo radioativo utilizando núcleo de polônio e aí ele detectou que numa câmara de parafina ele conseguiu separar uma radiação desconhecida dos prótons então os prótons foram detectados e essas partículas desconhecidas ficaram confinadas na parafina e ele percebeu que essas partículas não tinham carga então ele chamou essas partículas de nêutrons né porque o nêutron é que tem a carga neutra portanto qual a conclusão que nós chegamos a partir desses três experimentos nós chegamos na seguinte conclusão que o núcleo atômico ele possui prótons e nêutrons e a parte negativa de carga elétrica negativa que existe no átomo estão nos elétrons na região que nós chamamos de eletrosfera então o núcleo que está no meio do átomo propriamente dito é um núcleo e nós temos ao redor do núcleo a eletrosfera que é onde estão localizados os elétrons também nós temos poderíamos falar também sobre as subpartículas atômicas que compõem os prótons os nêutrons os elétrons então nós temos os léptons os quarks os bósons que falou-se muito em 2015 para cá sobre o bóson de Higgs e lá está ele aqui está aqui o bichinho o bóson de Higgs aqui encaixadinho e também nós temos partículas subpartículas que são agregadores como o gluon que é curioso ver que o gluon tem a ver com glu que é cola então o gluon é uma partícula que junta os prótons e os nêutrons no núcleo nós vamos ver rapidamente isso quando nós tratarmos da teoria atômica moderna então jovens pensando que nós temos aí muitas energias muitas coisas que governam a matéria então a gente pode resumir em quatro essas forças que atuam na natureza então quais são essas quatro forças que nós estamos submetidos a primeira delas é a força fraca a segunda a força forte a terceira eletromagnética e a quarta a força gravitacional então nós temos aí nós temos aí dentro das radiações da força eletromagnética nós temos os fótons os elétrons que estão dentro das partículas de luz as teorias fortes e fracas do núcleo atômico tem a ver com essas subpartículas atômicas e a gravitação tem a ver com a relatividade geral quer dizer tem a ver com como que o tempo e a distância se correlacionam entre si claro que a gravitação ela foi estudada muito antes do próprio Einstein nós estamos falando da energia gravitacional que ela depende do produto entre as massas dos planetas na verdade dois corpos propriamente ditos e do inverso ao quadrado da sua distância então em resumo é isso que a gente pode falar sobre os tipos de forças ou as forças que as interações que governam o mundo e governam a matéria certo dúvidas perguntas alguma coisa vocês gostariam de perguntar de observar por favor falem e fiquem à vontade então quer dizer que quando as pessoas se abraçam estão mandando energia negativa para outra não sei se negativa mas transferindo alguma coisa estão na época do acho que foi 2002 2003 o japonês acho que foi a Toshiba ela conseguiu fazer a transferência de dados no aperto de mão então então não está de todo errado não pergunta do Aaron professor a gravidade é mais fraca? não na verdade fraca é no sentido da quantidade de energia então boa pergunta nunca tinha para pensar nisso agora eu vendo se a gente olhar aqui nessa coluna nós temos aqui força relativa rapaz você me apertou sendo abraçado apesar do nome ser fraco ou forte rapaz acho que eu vou eu vou anotar a sua dúvida e a sua dúvida eu te respondo depois que realmente eu não saberia falar para vocês é fico devendo essa resposta para vocês não saber responder não distorce a linha do espaço e tempo pois é gente eu não saberia responder não mas prometo que eu vou dar uma olhada depois só para vocês porque isso aqui é um conteúdo mais da física principalmente da física do estado sólido então como não sou da física e muito menos do estado sólido então não saberia responder para vocês sobre isso mais alguma coisa importante que vocês gostariam de falar vamos continuar então bom continuando a matéria vamos aqui para o que importa para nós que é justamente a química aí vocês perguntam e é uma pergunta que todo aluno faz todo semestre o que isso tem a ver com a química então o conhecimento do modelo atômico permite entender como as reações químicas realmente ocorrem então nesse contexto dois são os tipos de reações que podem ocorrer em funções dessas partículas que nós acabamos de ver então nós temos reações químicas e também eletroquímicas que são as reações que ocorrem na região onde os elétrons se localizam que é na eletrosfera e qual é a outra região do átomo que pode haver reação é justamente no núcleo do átomo nós chamamos de reações nucleares que existe uma interação direta do núcleo do átomo ou seja prótons e nêutrons não prótons e elétrons aqui é nêutrons e como nós já como nós já falamos o núcleo tem carga positiva com prótons com carga positiva e nêutrons sem carga eletrosfera possui carga negativa que é justamente dada pelo elétron então reações químicas ou eletroquímicas tem a ver com a localização dos elétrons né ou justamente eletrosfera então vocês verão lá na química orgânica uma reação do tipo chamada eletrofílica eletrofílica porque tem afinidade afinidade por elétrons então significa dizer que é um composto com carga positiva então o que acontece para que haja a formação desse composto primeiramente a formação de um composto intermediário então o que acontece é que o benzeno vai reagir com esse composto aqui e esse composto vai deixar o benzeno com a carga positiva e esse intermediário acaba por se rearranjar dentro da reação e ele forma esse produto não quero dar muito detalhe mais detalhes mas se vocês tiverem interesse eu posso fazer um passo a passo com vocês depois para mostrar como é que faz mas acho que para não complicar muito a aula aceitem que vai ter que isso acontece mas na química orgânica vocês vão ver com mais detalhes sobre essas reações de adição eletrofílica então você vai adicionar um composto que possui carga positiva no benzeno então a carga positiva interage melhor com substâncias com carga negativa e por isso que essa reação acontece então isso acontece nas reações químicas e ou eletroquímicas e quando nós temos uma reação nuclear o que acontece a primeira coisa que se tem em uma reação nuclear é justamente a velocidade então se vocês lembrarem da equação de Einstein da energia é é igual a mc ao quadrado então o quadrado da velocidade da luz seria o limite energético da matéria mas você pode controlar a velocidade da luz desacelerando a 5, 10, 20 ou 50% da luz e é isso que acontece quando nós temos acelerador de partículas né então imagina nós temos aqui um núcleo com nitrogênio e aí a gente choca ele com alguma partícula qualquer como por exemplo é como por exemplo uma partícula alfa nós já vimos que a partícula alfa tem carga positiva e ela é repelida pelo núcleo porém eu posso forçar essa interação fazendo a partícula mais acelerada e a energia cinética né ou seja K que é igual a meio de mc ao quadrado eu posso eu posso forçar uma energia no sistema para que os dois possam interagir a força o que acontece quando a gente faz o choque efetivo de uma partícula positiva no núcleo nós temos a formação no novo elemento isso de fato e de uma forma extremamente simplificada é o que ocorre dentro dos aceleradores de partículas então nós chocamos uma partícula com outra para formar outros elementos vejam que apesar nós estamos tratando aqui de inerrações nucleares que foram desenvolvidos nos anos 40 ou 50 do século passado ainda assim a ideia de demócrito da matéria se evoluir a partir de choques ela é extremamente verdadeira então continua o pensamento correto apesar deles não serem exatamente químicos físicos ou coisa do tipo então raciocínio se mantém correto se mantém o mesmo então como o foco do curso são as reações que envolvem transição de elétrons ou seja nas reações químicas e eletroquímicas nós podemos saber quando houve ou não reações químicas no sistema qualquer normalmente as reações químicas tendem a ser irreversíveis vocês vão estudar isso na termodinâmica existe a segunda lei da termodinâmica que trata que não é possível extrair 100% de trabalho de uma fonte de calor que sempre vai haver uma perda de energia então isso acaba trazendo que os sistemas como todos são irreversíveis ou seja elas não retornam ao seu estado inicial como é o caso da queima de lenha seca então você quebra a lenha você faz uma fogueira que sobra são somente cinzas e mais nada ainda que você conseguisse determinar quais eram todos os compostos que saíram após a combustão da lenha seca colocasse dentro um recipiente de alta temperatura e de alta pressão você não seria capaz de reproduzir aquela lenha ou aquela planta que gerou aquela lenha justamente porque os processos químicos tendem a ser irreversíveis você pode transformar a lenha seca em cinzas mas você não pode até o momento não pode converter cinzas em lenha seca então se a gente observar num raciocínio aristotélico a lenha seca em ato pode se converter potencialmente em cinza mas a cinza não tem potencial para se transformar em lenha portanto a potência limita o ato e é isso que nós temos na segunda lei da termodinâmica portanto as modificações químicas ocorrem quando existe mudança na natureza da substância então como eu falei conversando a celulose da lenha obviamente que a lenha não tem somente celulose nós temos outras substâncias químicas que dão a dureza e a rigidez próprias da lenha em gás carbônico o gás carbônico é um produto de combustão da lenha da conversão da celulose em gás carbônico que é justamente que vai gerar calor que vai gerar fogo e tudo mais porém as modificações nas quais não há mudança na natureza da substância são chamadas de mudanças químicas então mudanças perdão mudanças físicas as mudanças químicas são aquelas que alteram a natureza da substância enquanto que as físicas não alteram a substância então se eu corto como lá no Ceará um talho de madeira o talho de madeira continua sendo madeira porque eu não mudei a substância então se eu cortar o talho de madeira para fazer lenha a lenha continua sendo madeira porém quando eu queimo a lenha a lenha deixa de ser madeira ou vértice em outra coisa portanto as reações químicas modificam profundamente a natureza das coisas gostou? essa diferença entre processo químico e físico não é exatamente exatamente isso daí então o que importa para nós é justamente as modificações químicas porque as modificam profundamente a natureza das coisas então nós temos o exemplo clássico do sódio com o cloreto formando o cloreto de sódio então sódio na reação química então sódio representado pela letra Na o cloro ou Cl sódio metálico pode ser assim Cl2 é o gás cloro então sódio ele é altamente reativo ele reage com a água ele libera gás hidrogênio ou seja extremamente perigoso o cloro ele é tóxico ele é venenoso o gás cloro tá venenoso venenoso e com cheiro irritante e na primeira guerra mundial foi a primeira arma química utilizada nesse conflito que foi chamada de guerra estúpida e aí o que acontece quando você junta o sódio com o cloro forma o que? Na Cl que é o que? o sal de cozinha que é uma substância extremamente inofensiva se comparado com o sódio com o cloro que é uma coisa que é necessária para o nosso organismo como quantidade de sódio nós temos como eu falei como de sódio e potássio o cloro o cloreto ele é necessário para que a gente reponha para que a gente reponha o ácido gástrico que é ácido clorídrico olha a baboseira aí no chat por favor e o sódio ele é utilizado no nosso organismo para a regulação hidrológica das concentrações de sódio potássio movimentação de íons e assim por diante então veja que o sódio e o cloro como gás cloro que são substâncias altamente altamente perigosas mas a coisa como por exemplo o sódio no ar ele reage sozinho sozinho com o ar atmosférico você não pode colocar sódio junto com a água então o transporte de sódio é muito perigoso então há problema de explosão de transporte de sódio o cloro pior ainda o cloro ele tem uma volatilidade alta ele é um gás que se expande muito rapidamente também há problemas sérios com explosões de cilindros de cloro então você vê substâncias que são substâncias que são absurdamente reativas separadas quando elas se juntam ela forma um composto que é altamente estável vocês nunca viram um pacote de sal de cozinha pegando fogo sozinho ou vocês nunca viram o sal de cozinha simplesmente absorvendo água loucamente como se fosse um desumificante e assim por diante portanto o cloreto de sódio é um exemplo clássico um exemplo clássico da transformação da natureza das substâncias via reações químicas tá bom gente fora a bobageada que vocês estão falando alguma coisa realmente importante para falar alguma dúvida alguma pergunta muito bem então na próxima aula nós vamos falar mais sobre a matéria e a sua composição nós vamos falar sobre substâncias simples e compostas e também nós vamos falar sobre separação de substâncias que é um ponto que é importante para vocês em termos da engenharia certo? então então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje então vamos aqui o que eu tenho que eu tenho Obrigado.